A comida de cinema de hoje vem de um filme ótimo, Histórias Cruzadas. Ele conta a realidade das empregadas domésticas negras dos anos 50, no sul dos Estados Unidos. A receita que eu faço hoje é a torta de chocolate da Minnie, mas essa não tem ingrediente especial. Começo fazendo a base da tortinha, que é um tipo de massa podre um pouco mais firme. Misturo os secos primeiro. Em uma xícara e meia de farinha de trigo, adiciono uma pitada de sal e um quarto de xícara de açúcar. Depois acrescento 60 gramas de manteiga gelada cortada em cubos, que vou desmanchando com a ponta dos dedos, formando uma farofa. Para incorporar tudo, ponho um ovo e um pouquinho de água gelada, que vou adicionando aos poucos. Quando a massa ficar homogênea, está pronta. Envolvo um papel filme e levo para descansar na geladeira por no mínimo meia hora. Esse echeio é delicioso e bem fácil de fazer. É só misturar todos os ingredientes. Uma xícara de açúcar, 5 colheres de sopa de cacau em pó. É bom ser o cacau sem açúcar, porque já é bem doce essa receita. Uma pitadinha de sal. Uma colher de chá de essência de baunilha. Dois ovos. Para ficar ainda mais gostoso, 3 quartos de xícara de leite condensado. A receita original é feita com leite evaporado, que é bem complicado de achar por aqui. Então, substituir pelo condensado e diminuir a quantidade de açúcar. Para finalizar, 4 colheres de sopa de manteiga derretida. A massa já descansou o suficiente. Agora eu abro ela com um rolo e uma superfície enfarinhada. Aqui eu vou usar uma assadeira do mesmo tipo que a Minnie usou no filme. Uma dessas descartáveis de vianda. Eu não consegui encontrar redonda, então eu comprei essa retangular mesmo. E não tem problema, pode ser qualquer uma. Para que a massa fique bem crocante, eu preciso assá-la um pouco antes de botar o recheio. Então, para que ela não forme uma bolha embaixo, ponha um peso em cima. Forra com papel alumínio e para pesar, arroz cru. Leva ao forno pré-aquecido em potência mínima por 15 minutos. Depois disso, tira o peso e recheio a torta. Uma dica para que as bordinhas da massa não dorem demais é proteger elas com papel alumínio durante o resto do cozimento. Leva de volta ao forno por cerca de 45 minutos, até que as bordas do recheio fiquem firmes e o centro ainda um pouco mole. A torta da Minnie já está assada. Agora é só esperar esfriar. Para finalizar essa torta e ela ficar igualzinha do filme, eu ponho uma colherada de chantilly no centro. A torta da Minnie já está assada. Essa torta fica realmente incrível. Um beijo e até a próxima.